E aí pessoal, LiuteCristia falando aqui, na semana passada eu postei aqui no canal um vídeo sobre como utilizar pincéis no Illustrator, eu mostrei como funciona com a mesa gráfica, como você pode configurar pincéis, enfim, vou deixar o link aí no card para você ver e aqui na descrição também. E coincidentemente surgiu uma dúvida legal lá no grupo Discussão no Facebook, se você quiser participar o link tem na descrição, onde uma das participantes queria resolver um problema que ela estava tendo com um contorno de objeto que tem esse efeito boleado aqui. Caso você não saiba, dá para criar esse tipo de efeito justamente utilizando pincéis no Illustrator, você pode por exemplo desenhar aqui um círculo perfeito e com o pincel que eu já criei aqui é só clicar pronto, você aplica o efeito do pincel ao seu objeto. Eu vou te mostrar como fazer isso já já. Mas a questão é que a colega estava tendo um problema com esse tipo de efeito, onde ela estava criando um retângulo, vou colocar um quadrado perfeito aqui e claro, utilizando aqui a ferramenta caneta, vou adicionar um nó aqui embaixo para ter essa forma de bandeirinha aqui, tá bom? Ela estava fazendo uma espécie de bandeirinha, só que aplicando esse pincel aqui com bolinhas, a gente acaba criando esse problema aqui no canto, olha, fica esse cantinho estranho aqui que infelizmente acontece porque a gente não tem um ângulo reto ou pelo menos um ângulo próximo de 45 graus aqui nesses cantos e é por isso que a gente tem esse tipo de anomalia. Eu vou te ensinar como criar o pincel agora e como você pode corrigir isso, tá bom? Na verdade o procedimento é muito simples e antes de eu começar a te mostrar como fazer, não esquece de conferir aí na descrição do vídeo os links para os meus cursos lá na Suíte Criativa, tá? Tem um curso de Illustrator com mais de 500 alunos, acessa o link na descrição, conheça o curso de Illustrator, venha aprender Illustrator de verdade comigo, fazer o aplicativo trabalhar para você e não o contrário. Bom, o que a gente vai fazer aqui é criar o pincel primeiro e isso é muito fácil de fazer, tá bom? Basta você desenhar o formato que você quer para o seu pincel. Se você quer uma elipse, quadrado, qualquer tipo de formato que você quiser, você pode utilizar para construir o pincel e eu vou clicar e arrastar aqui, olha só, segurando Alt e Shift com a ferramenta elipse, eu vou desenhar aqui uma bolinha vermelha, eu vou pintar com uma cor padrão aqui da minha paleta, do meu painel de swatches e pronto. A gente tem uma bolinha aqui, pode ser qualquer tamanho e você pode mudar esse tamanho depois também, não tem problema. E tudo o que a gente precisa fazer é manter essa bolinha selecionada e clicar aqui no painel de brushes, o painel de pincéis e aí você clica aqui embaixo para criar um novo pincel. Esse tipo de pincel que a gente vai criar é um pincel de padrão, porque ele vai permitir fazer algumas configurações quando a gente estiver trabalhando com cantos, enfim, vai permitir você fazer configurações que são excelentes para aquele tipo de aplicação que a gente quer. Clicando aqui no OK, pronto, ele vai abrir essa janela e é justamente aqui que você vai ter as opções de definir o nome do seu pincel, vou colocar aqui bolinhas vermelhas, ok? E aqui você pode selecionar algumas configurações como a configuração de canto externo, aqui a configuração do segmento reto, a configuração de canto interno que você pode utilizar também a bolinha e aqui a gente tem o começo e o fim da nossa linha que você configura de um jeito diferente. Vou já te mostrar como é que você faz, tá? É só clicar no OK e pronto. Você nota, na verdade, deixa eu dar dois cliques aqui no pincel, que a gente tem aqui essas duas configurações, que é o começo e o fim da nossa linha. Isso só pode ser configurado mediante padrões, não dá para configurar utilizando a forma aqui do pincel. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que abrir aqui o seu painel de swatches, tá bom? Eu já tenho aqui um padrão selecionado, mas eu vou apagar, deixa eu dar um CTRL Z aqui, pontinho, eu vou pegar esse carinha aqui e vou apagar. Então, utilizando a mesma bolinha que você fez para criar o pincel, você vai arrastar ela aqui para os seus swatches, olha, para você criar uma amostra de padrão. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá no seu pincel e vai dar dois cliques aqui, deixa eu tirar a seleção aqui, né? Dá dois cliques e agora sim você vai selecionar aqui o começo e o final da sua linha, prontinho, seu segmento está todo pronto, é só clicar no OK e você tem o seu pincel. Lembrando que naquele vídeo lá sobre pincéis eu dei a dica que você pode acessar esse painel dando dois cliques e você pode fazer as modificações à vontade, tá? Modificar aqui o tamanho, se você quiser pode diminuir, pode aumentar também, a gente vai ver essas diferenças quando a gente aplicar o efeito no objeto. Eu vou desenhar aqui novamente aquele mesmo formato, clicando e arrastando aqui com a ferramenta retângulo e o Shift para desenhar um retângulo, um quadrado perfeito, vou tirar aqui, deixar o contorno vermelho, né? E aí com a ferramenta caneta, pressionando o P eu vou adicionar um pontinho aqui no meio, deixa eu selecionar a primeira forma, pressiono o P, apareceu o sinal de mais, posso clicar, pego a ferramenta seleção direta e aí eu seleciono só esse nó aqui e puxo ele para baixo. Para aplicar o efeito no nosso objeto é só abrir o painel de pincéis, o painel brushes e aplicar ele aqui e pronto, a gente vai ter o resultado desse jeitinho aqui. Mas a gente tem justamente que resolver esse problema aqui, como é que a gente pode contornar essa situação. Infelizmente você não vai conseguir contornar isso mexendo nas opções do pincel, você pode dar dois cliques aqui, mexer no tamanho, eu vou marcar aqui o Preview, tá? Aumentar, diminuir, você vai ter sempre o mesmo resultado, vou colocar aqui em 100%. Você pode ainda adicionar espaçamento, colocar aqui 10% de espaçamento, 50%, isso não vai resolver o problema justamente porque a questão é o ângulo de inclinação aqui desse canto. você vai clicar no ok aqui. Então, para a gente resolver isso, é na verdade bem simples. Tudo que você precisa fazer é separar essa curva aqui de baixo. Então, eu vou separar essa ponta aqui de baixo dos meus objetos e eu vou conseguir resolver o problema. Eu vou pegar aqui a ferramenta seleção direta e vou selecionar esses dois nós aqui de baixo, eu vou clicar e arrastar para selecionar só eles dois e eu vou clicar nessa tesourinha aqui em cima, olha, que vai abrir a minha curva. Dessa maneira, eu tenho aqui, olha só, dois objetos separados. E é claro, como o Illustrator permite preencher esses objetos abertos por padrão, eu quase não vou perceber a diferença. A única diferença é que a gente não pode colocar uma bolinha exatamente aqui no canto da sua linha, ok? Então, essa é a única limitação, mas você já consegue exatamente o mesmo resultado. Eu posso selecionar aqui e através da configuração de pincel que já está aplicada nesse meu objeto, eu posso, por exemplo, diminuir aqui as minhas bolinhas para 80%. Deixa eu só clicar aqui para ver o resultado. Olha só, a gente tem exatamente isso aqui. É só clicar no OK e você pode, Apply to Strokes, você pode modificar o pincel à vontade. Lembrando que, dependendo do ângulo aqui do seu canto, você pode acabar criando uma nova anomalia. Então, se você angular esse canto demais ou espremer ele demais, você pode acabar criando esse tipo de deformação. Você tem que encontrar aqui uma medida ideal que permita que a sua forma flua livremente. Geralmente, ângulos próximos ou iguais a 45 graus. E aí, com esse pincel criado, novamente, você pode aplicar o efeito a qualquer objeto. Colocar aqui numa elipse também. Olha só. Prontinho. E você pode criar pincéis de várias cores diferentes. Eu não sei se ele vai deixar eu mudar a cor aqui. Deixa eu ver se ele deixa mudar. Não, não deixa. Fica associado com a cor. Eu acho que se eu abrir aqui o meu painel de pincéis, deixa eu abrir aqui pincéis, abrir aqui e aqui em método, colocar aqui em Tint. É só clicar no OK. Olha só. Ele vai deixar aqui eu modificar à vontade. Colocar aqui um verdinho. Olha só. Ele vai deixar eu fazer modificações na cor do meu pincel. Deixa eu voltar lá de novo e testar uma outra configuração. Tint and Shades. Hill Shift. Vamos deixar aqui no Hill Shift. Eu acho que é isso. Selecionando aqui, pegando aqui uma cor diferente. Olha só. É isso mesmo. A gente consegue modificar a cor desse contorno utilizando um método de seleção de cor lá na nossa janela de opções do pincel. Olha que legal. Prontinho. Então é só vir aqui nos pincéis, selecionar e você pode mudar a colorização aqui para Hill Shift, para fazer as modificações de cor livremente depois de já ter criado esse pincel. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, estou adicionando aqui na edição do vídeo, é que depois que você aplica esses pincéis no Illustrator, você pode expandir, na verdade você precisa expandir a aparência desse objeto se você quiser trabalhar com esse formato de maneira desvincular do pincel. Você vai clicar aqui no menu Object e selecionar a opção Expand Appearance. Isso vai fazer com que os contornos sejam separados e transformados em objetos vetoriais. Isso vale para elipse também, por exemplo. É só clicar em Object, Expand Appearance e ele vai criar os objetos de maneira individual. O que você pode fazer? Abrir o painel Pathfinder, clicando aqui em Window e abrindo Pathfinder, você pode clicar aqui em Soldar para juntar todo mundo e aí você pode trabalhar com eles de maneira independente, criar máscaras de recorte e assim por diante. E dessa maneira então a gente consegue criar um pincel com esse efeito aqui de bolinha e consegue resolver o problema da colega que estava tentando lá criar esse tipo de bandeirinha que estava criando esse tipo de anomalia aqui no canto. Espero que você tenha gostado do vídeo, das dicas. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho aí para receber as notificações e dar uma conferida também no vídeo onde eu falei sobre pincéis publicados na semana passada. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! Tchau, tchau!